E essas duas terças-feiras nós participamos de um estudo, de um documentário, assim, dando muita informação, os irmãos que tiveram o cartão puderam ver, são muitas informações, nós tivemos essas duas terças-feiras passadas aí, e até quando eu comentei com os irmãos, quando os irmãos forem ler a Bíblia, depois de ter assistido o documentário daquele, vão ler de maneira diferente, muita coisa assim, é esclarecida, né? Quando a gente lê, a gente começa a entender os porquês, não questionando o Bíblia, mas sabendo o porquê foi falado, como era realmente um cenário da época, o que aconteceu realmente aquelas coisas, e a gente vê com mais clareza, né? E é muito bom, muito bom. E essas duas terças-feiras foram assim, e agora a gente volta então para a continuação, para a sequência do nosso estudo Bíblia. que está comentando sobre aquilo que parece ser verdadeiro, né? Que parece ser verdadeiro, mas não é bem aquilo, né? É um outro, né? Que deveria ter sido. Justamente isso, a gente vai estar comentando no dia de hoje, baseado, porque a gente está conversando com a Bíblia, baseado em um versículo da Palavra de Deus, baseado em um versículo da Palavra de Deus, que a gente está estudando, mas eu gostaria de ler os dois. Um nós já vimos, mas eu gostaria de estar lendo os dois com você. Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de número 8 e 9. A gente está falando sobre o 9, mas vamos ler o 8 e o 9 para que a gente possa estar dando a introdução aí no assunto. Apocalipse, capítulo 2, por favor, alguém pode ler para nós, versículos 8 e 9. E o anjo da igreja, que está em Esmirna, escreve, Isto é o primeiro e o último, que foi morto, e viveu. Eu sei as tuas obras e a tribulação e pobreza, mas tu és fim. A blasfêmia dos que se dizem de Deus, não são nós, são as sinagógicas de Satanás. Então, nós paramos nesse versículo a respeito da blasfêmia, dos que dizem ser de Deus. Existe, claro, toda uma história por trás disso, como a gente está fazendo uma comparação a respeito de igreja do passado, e comparando com a igreja do nosso tempo, igreja da nossa época, alguns acontecimentos. Quando se fala, irmãos, a respeito desse assunto, da blasfêmia, nós podemos, ele está falando a respeito daqueles que dizem ser judeus e não são. Mas nos dias de hoje, existe uma outra blasfêmia, existe uma outra questão, a respeito daqueles que dizem ser cristãos e não são. Os nossos dias, pastor, existe em nosso dia? Agora não, como existe? Então, a gente vai fazer um comentário a respeito desse tipo de coisa. A aposta do povo também passou por esse problema, não foi só naquela parte, na época de João, escrito, dado para João, embora, a aposta do povo passou por essas igrejas, abriu, fundou essas igrejas também, mas esse problema se passava lá. Então, antes de entrar na questão de falsificação, vamos ver o que significa algo falso, o que para os irmãos representam algo falso? Não vem que a resposta diz que algo não é verdadeiro. que é algo falso para os irmãos? Você tem alguma ideia? que é algo falso? É algo falso. É algo falso. É algo falso. É algo falso. A essência dele mesmo é uma variação mesmo. Eu entendo assim. O mais que a gente fala, também a falsidade das pessoas também. A falsidade. Se é amiga da pessoa, é exatamente por trás. tal um monte, de maneira de expressar. Não sei se está nesse sentido. Um, porque eles não há mais, não há mais de lá, não há mais de lá. Não há mais de lá. Você tem que colocar o final. Eu quero uma amizade. Ok. Acho que mais se expressar, não posso dar o tempo. As pessoas, as pessoas mesmo. Só isso. Estou procurando um dicionário a respeito de falso. Puxa, tem bastante coisa, mas uma das coisas que eu separei, olha só, é o significado de falsificar. Alterar, ou assemelhar-se a fim de iludir, ou de fraudar. Falsificar, por exemplo, um dinheiro, um documento, adulterar, os antigos usavam essa palavra aqui, arremedar. Não, os antigos, eu vou falar, você está arremedando, está arremedando. Eu entendi muito bem, mas eu quero ver você falar do lembrenia. Adulterar, arremedar, rasurar, sinônimo de falsificar. Esbulhar, lesar, fraudar, despojar, trapacear, trampolinar, burlar, enganar, expolir e usurpar. Então, tinha mais tantos outros significados, mas, essas coisas, eu deixei só isso aqui. Alguma coisa assim, que a gente consegue lembrar, as palavras aqui até, só para a gente saber que existe aqui, mas é interessante, quando a gente vê, uma palavrinha, tão pequenininha. Mas essa palavra, cabe um altero para mim, só para a vida não. Posso ficar? É, sei lá, todas as coisas. A vida não é só, relação sexual, para a pessoa, ela vai ter lá no livro, que seja também. É, vai ter a vida. Outro dia, eu postei lá, um grupo de pastores, eu mandei no nosso país, um vídeo, explicando também, para ter sentido no vídeo, porque não parecia igual a Deus, mas não é de Deus. Daí, eu coloquei Isaías 14, 14, mas o que Satanás disse? Subiria até as coisas altas, mas não é semelhante ao altíssimo. Então, Satanás tem esse peito semelhante, assim, escrevido em livros, semelhante ao altíssimo, mas nunca, nada do que ele possuía ser igual, não teve igual o Corão, é, bastante coisa, bem parecida de um grande, aí tem aqueles tudo, que o pastor conhece também, que o cara não sabia nada, nem nada, e foi montando um pouquinho de história daqui, pegando várias religiões e montando, entendeu? Então, essa é a essência do Satanás, ele é, enganar, falsidade, né, então, colocar, é, mitologia, mito, é algo que parece que é verdade, mas não é, é verdade, então, ele tem feito isso aí, no local doce pela Marga, o Marga, pelo Lúcio, né, dizer que o Espírito tinha noce, é o Espírito tinha noce, dizendo que é crente, mas não é crente, obrigado, semana eu vi lá, família Baladão, não sei se eles são, parecem ser muito boas pessoas, eu venho, eu disse, eu amo a pessoa, na entrevista, eu tenho doce deles, mas eles colocaram esse símbolo aqui, uma foto, tudo ele, de novo, beleza, esse símbolo aqui, que a Xuxa, me desculpa, ela falou isso aqui, quer dizer, eu te amo, só que ele só vai estudar, vai profundo, mesmo, quem foi o cara que fez o live, o cara é Satanista, ele já deixou isso aqui, já, uma venda, já, entendeu? É, daí vai entrar naquele nome, escrito, está legal aqui, né, e no sinalzinho, uma coisinha, você coloca aqui, o inimigo tem valor, as pessoas podem ser que não tem, é para Satanás, se você pensa, esse símbolo aqui, sabe o que é dele, já era, vai entrar uma flecha, de seleção, vai causar bastante poder, na internet, eles estão numa festa, todo mundo fez assim, né, então acredito que talvez, eles usaram, deu uma desculpa, eu te amo, e tal, deu uma desculpa da Fernanda Pinho, não sei se ela é também, porque eu também sei que, bastante pessoas trabalham, na produção, depois, eles colocam, às vezes, você não sabe, eles colocam, não sei alguém, não é Satanista, mas tem uma caramba chave, você é, tem tudo isso aí, só Deus que vai ligar, esse pulo, aí no dele, a maioria dos atores, são como espíritos, não, não estamos falando do ator, estamos falando dos cantores mesmo, que gostam, esse nós já sabemos, que já estamos entregando, esse, agora, eu juro, é o que eu estou falando aqui, dizem que são, mas eles colocam, tudo uma sinalização, por que usar aquela sinalização, eu como evangélica, nunca vou usar, tenho quatro músicas, gosto lá, que o Zé Romo fez, para eles, e uma maravilhosa, nunca vou cantar, eu sei que eu vou estar dando, uma brecha para eles, eu falo, escutando música, eles vêm, e atuam o rei espiritual, brinda disso, pela sua alma, nunca vou cantar, essas músicas de regressos, já mais, cantei no festival, já, música cristã, mas eu não sabia, a canélia para espírito, também é católica, está tudo envolvido, e essa é a composição, dessas turmas de hoje, também, não sei, eu vi um comentário, de outra igreja, sobre esses cantores, bósperos, eles tem o dom, de falar, antes de si, o motor, mas realmente, eles se seguem, não pegavam a gente, eu não fui a fundo, não pesquisei, mas eu vi esse comentário, só que eu mando outra igreja, dependendo da igreja, até imagino de onde, também, de certa forma, tem movimento, o sistema tem movimento, então, o sistema é maçoraria pura, também, se com bravo, tem um rapaz com bravo, comigo, eu falei, o sistema é, eu tenho vários amigos, também, que tem saído da igreja, para fazer o que tem, feito ritual, até na igreja, maçônio, quando você não conhece, você nem percebe, né, se você não sabe nada, o pastor aqui, que não maçou, e faz ritual aqui, você nem, da igreja, não me passa, né, o povo parece, tanto falta, conhecido, agora, a gente tem um monte de conhecimento, você fica triste, né, fala, puxa, será que essa pessoa é, também, aí, eu, como eu já tive contato, com os espíritos, uma língua, compor música cristã, para mim, que é, é igual a larga, linda, não tem como, os caras têm muito conhecimento, eles são antes de nós, Deus criou eles, a gente não sabe, quanto tempo, antes da gente, eles têm um jeito, todo especial, ali, compor, o cara sabe, o que faz mesmo, faz ouvir você, entendeu, o espírito santo hoje, com certeza, também dá músicas maravilhosas, a gente viu aqui, o domingo, aquele último louvor lá, a atmosfera muda, veio com o espírito santo age, naqueles louvores, além da arca, né, você canta aí, grande é o senhor, o espírito santo age, agora, tem uns louvores, que você ouve, parece bonita, a comida linda, maravilhosa, fica tudo meio estranho, né, ele conhece, fica bem atrás, aí você vai estudar simologia, nos caras, tá, sempre foi bom, o que eles estão, em simologia agora, esse último, ali, a família vai lá, não, pode entrar, tem a internet, só a gente, tudo eles lá, uma festa de aniversário, pode ir assim, a família vai lá, tranquilo, e vários, oito, a turma, Deus é amor, vocês sempre vêm descobrir, porque, tanto que eles mandam a turma, não assistir, porque, se assistir, internet, tem televisão, eles vão ver tudo, descendo, da família, do lado, terminando lá, e daí também a igreja, como é que caiu dentro lá, ele tá com fora, é, é, ele tá, é, o professor tá falando, dizem que são cristãos, não são, porém, com relação ao casamento, como você comentou, é, muitos, hoje, por exemplo, nos nossos dias, vivem como se fosse, não só, também é uma falsidade, é, ah, tem os mesmos, ah, tem os mesmos direitos, dizer, os mesmos direitos, mas, no espiritual, não é perfeito, é algo falso, é, é, isso mesmo, é, os últimos dias, nos últimos dias, ia ter uma influência, desprezado de uma liga, e não teria mais de vontade, dentro da igreja, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu falo a respeito de falsos irmãos e vou falar a respeito de várias coisas aqui que são consideradas são colocadas como falsas aquilo que parece ser e não é segundo os Coríntios capítulo 11 segundo os Coríntios capítulo 11 a partir do versículo 25 segundo os Coríntios capítulo 11 versículo de número 25 nós vamos ler o 25 e o 26 alguém pode ler para nós depois eu vou dizer que é algo que a gente vai ressaltar a gente vai destacar segundo os Coríntios 11 25 e 26 três vezes os romanos me bateram com correntes e uma vez fui apedrejada três vezes o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar nas muitas viagens que fiz tenho estado em perigos dentro de mutações e de ladrões em perigos causados pelos pelos meus patrícios judeus também pelos não judeus tenho estado no meio de perigos nas cidades nos desertos e no alto mar também em perigos causados pelos falsos irmãos então entre todos os perigos aqui irmãos eu creio que aqui os falsos irmãos eu creio que porque muitas coisas aqui a gente se espera ser açoitado por aqueles que não creem no evangelho pelas tripulações da vida eu creio que até há de se esperar mas entre os falsos irmãos é complicado porque são pessoas que você confia então é um pouco complicado e eu deixei esse destaque ou seja, então significa que na igreja existem falsos irmãos quando eu cheguei na igreja eu comentei isso já com os irmãos de uma vez cheguei na igreja cheguei assim, cheguei de vontade Deus me mandou a vida aí eu queria dar com todo mundo queria fazer amizade com todo mundo quando o pastor chamou de lado perguntou como era isso que eu estava andando eu comentei com ele as pessoas que eu estava andando eu vou dar uma lista para você de pessoas que você pode andar são pessoas que oram são pessoas que buscam a Deus são pessoas que fazem visita são pessoas que fazem aula levões de igreja eu vou dar uma lista de pessoas para você que você pode andar se você tentar procurar fazer outra amizade com outra pessoa conversa comigo antes vai sim se envolvendo com alguma pessoa qualquer pessoa na igreja não porque tem pessoa na igreja que não mudou então é complicado então fora essas você pensar em alguém fala comigo antes eu falei tá estou dentro da igreja achei que o negócio era diferente aí a gente começa a perceber mas ou seja falsos irmãos é e o que a gente vê dentro da igreja parece que é diferente você vê alguém em processo de mudança aquela luta constante contra o pecado é diferente mas a pessoa está lutando contra aquilo é lutando contra uma dificuldade outra com a vida lutando contra a própria carne mas quando você fala em falsidade eu tenho que ver irmão o que eu vi de pessoas dando testemunho dentro de igreja irmãos é um ano depois irmãos procurado pela polícia ou foi preso fulano de tal eu falei parou o lateral eu fiquei maluco preso você viu fulano de tal eu falei mas veio um parecido com esse nome que não era ele mesmo foi preso eu falei parou vai do altar com a cadeia coisa assim então você vê pessoas assim sabe procuram ganhar popularidade mas é algo falso ela quer mostrar que é algo que ela não é como nós comentamos foi eu acho que domingo sobre isso é a minha safira o desenrolar da história ali é que alguns tinham feito algo antes pro senhor é oferta lá pro senhor e e eles não mas até então eles queriam mostrar que eles também estavam na mesma qualidade dos outros que tinham feito e eles né é simularam algo ali pra enganar Pedro né na verdade pra enganar Deus pra enganar Pedro e aí Pedro falou parou por que que você mentiu o Espírito Santo não precisa fazer essas coisas mas o que que eles queriam na verdade a essência da coisa eles queriam ganhar popularidade porque os outros tinham sido reconhecidos porque realmente tinham sido feito né e eles também queriam estar no mesmo nível né e eles sem fazer então eles acabaram sendo penalizados mas falsos irmãos né falsos irmãos né saúl tantos outros que você vai encontrar buscando popularidade né e acaba na verdade nossa é é até aqui tudo bem então só fazer uma lenda aí esse falsos irmãos aí eu vejo muito também em outras religiões eu vejo que tudo deve escondido vai na igreja depois vai deve na casa vai faz 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 independente é um problema de bebida desde que eu escuto muito isso até tem outra religião eu não tenho mas eu não mas eu não escondido todo mundo sabe o que eu estou fazendo e poder se separar mas eu não fui escondido eu não estou falando o seu caso pelo menos não não mas eu não sei então eu não sei de fazer coisas escondidas sair dele desde em casa fazer coisas escondidas eu ele mesmo nunca escondido eu sei que eu foi igual eu falei eu vou entregar meu mestre do diabo no altar mas eu eu tenho que estar não é só eu falar por boca e continuar lá sair do coração pra fazer de coração foi uma coisa todos conto a gente conto a gente do coração você está chegando lá do outro chega aí e colocar um no cigarro mas nada é isso tudo então não falando mal de religião não é antropil é uma religião então encaixa sabendo aí que tudo vai precisar da congregação se for muito é que quando você fala por exemplo algo a respeito de uma seita aí você não precisa esperar nada porque também não tem nem nada a ver com Deus congregação é um negócio totalmente é outra coisa falsa se parece então é assim por exemplo aqui ele fala dos falsos irmãos algo assim pessoas que seriam de Deus mas assim congregação a gente estava estudando até um tempo atrás a congregação ela confunde muito pelo sujeito que eles se vestirem então confunde muita pessoa mas se você for a fundo você vê que porque eu eu trabalhei com um monte de pessoa da congregação na igreja só uma coisa mas na igreja só outra até o tratamento deles com a gente que não é da diferente daqueles do estilo delegado ela é diferente então estou colocando assim sobre a falsos irmãos como está dizendo aqui irmã Pé é primo nós somos bem velhos essa congregação não é mas hoje em dia não é só uma congregação a igreja tem que ver a nossa igreja a igreja a relagem todos isso a gente sabe cada um que sabe eu quero entregar a vontade do Senhor e a gente sabe que se a gente não tiver de acordo com a igreja a gente não vai poder dar o dinheiro do Senhor eu posso enganar tudo com você quando você está com isso com isso e e mais Deus sabe quem eu sou na verdade dois, três casamentos é um dia foi eu em casa na quatro dez mas só tinha tudo agora agora dá um testemunho no meio da casa aí o homem cada hora contava uma mentira do testemunho do Senhor 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 ele disse que esse último aqui ele casou com a mulher do guerreiro saiu se converteu eu sei que seria melhor assim e é assim é a gente pode imitar e falar mas Deus sabe quem a gente tem a verdade não tem como enganar não 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 estou me vindo eu não rolo junto porque se quiser está muito jogado se eu estiver me vindo ali para mim pelo crime de Deus você não vai passar o que que faz pode contar o que você quiser pode trazer dez de caminhão de areia aqui e jogar na minha cabeça é vem sentando por Deus o crime de Deus é que não eu pastor sempre está tudo aqui pra nós aqui servir como tem que dar como que a gente vai conseguir entrar no céu vamos ver a informação é Deus é a informação é Deus e as dificuldades a gente tem que ler e nós entendemos com a parte Deus as nossas dificuldades nossos problemas tudo é nosso gênero não é só disso é nosso jeito de ser é nosso jeito de falar nossa língua tem que controlar claro tem que falar é fácil tem que conquistar é por isso que é a única coisa ser cristão é fácil e é complicado ele fala a respeito de falsos apóstolos segundo os corintios capítulo 11 do versículo a partir do versículo 12 segundo os corintios 11 versículos 12 13 e 14 vamos ver lá vamos ver o que está escrito lá segundo os corintios vai ver pode ser o que está escrito lá é 11 né os 11 12 mas o que eu faço eu farei para cortar ocasião com os que buscam ocasião a fim de que naquilo em psicologia sejam achados assim como nós porque tais falsos apóstolos são obreiros transfigurando-se em apóstolos de Cristo e não é maravilha porque o próprio satanás se conseguiu dentro de luz e glória a verdadeira não existem falsos apóstolos e eles recebem crédito um pouco porque hoje as pessoas não estão interessadas em palavras de Deus hoje as pessoas estão interessadas em um barulho no barulho não deu alguma coisa as pessoas estão interessadas em atenção e as pessoas vão atrás elas vão atrás já é um atributo mas as pessoas vão atrás e elas dão crédito para esse tipo de coisa e é por isso que eles existem eles estão aí até hoje porque eles recebem crédito porque eles recebem obre e eles estão onde eles estão então Jesus disse que uma árvore é conhecida nos últimos minutos quer conhecer uma pessoa chega perto dela vai conhecer realmente quem é ela faça uns dias, faça umas semaninhas pra você vai conhecer quem vai entrar olha os falsos apóstolos aí fala também a respeito dos falsos mestres e falsos profetas olha irmãos falsos mestres aqueles que ensinam, aqueles que instruem falsos profetas falsos mestres é por isso que a gente precisa ter um conhecimento é por isso que a gente precisa ter um conhecimento da palavra de Deus irmãos porque não basta simplesmente alguém chegar pra nós irmãos e explicar duas, três palavrinhas na porta da nossa casa a pessoa não escreveu quando a pessoa não escreveu e a base algumas pessoas falam ela comentou assim até algumas pessoas já comentaram assim comigo a respeito de alguns estudos que a batafa a gente tem que fazer outras estudos esse tempo atrás uma pessoa chegou e comentou comigo eu já fiz uma foi boa fiz uma estrutura e ela comentou no site aquela menina e a respeito de um determinado assunto e só que ela falou umas coisas assim que poxa foi assim diferente a palavra não é mas não o site que é pode não não o site que é o site que é até o site que você vai entrar você tem que saber o site que está entrando e outra os próprios estudos que você pega muitas vezes alguma informação que você pega você tem que saber realmente o que é sabe porque tem umas dúvidas nessa mão assim que o negócio é totalmente contra a palavra de Deus totalmente como amor sabe então é a gente precisa da instrução pra nossa vida e aquilo que a gente comenta a respeito e que é verdadeiro é é quando o falso ele chega perto de você se você conhece o que é verdadeiro o falso ele chega irmão você já vai falar pra você isso aqui não é certo você vai vai sabe suar um sino aqui um alarme assim sabe o Espírito Santo vai vamos mudar a respeito daquilo que estou te falando não isso aqui não é vai de contra o princípio de Deus ele bate de frente então tem muita coisa que se ouve por ai você ouve e parece que já soa sabe poxa isso aqui olha que coisa esquisita esse negócio ai então é como você estava comentando a respeito do sinal então quando você ouve alguma coisa assim irmãos é bom quando você vê alguma coisa fora do padrão de Deus aqui que está escrito você pode ter certeza que sabe não importa se a pessoa falar do vídeo se fala bem se está engravatado se não está se está na mídia se não está bom ou é de Deus ou é do diabo sabe ou é verdadeiro ou joga fora ou joga pedras o falso mestre joga pedras então apóstolo Pedro diz isso lá em 1 Pedro capítulo 2 a partir do versículo 1 1 Pedro capítulo 2 versículos 1 2 e 3 1 Pedro capítulo 2 versículos 1 2 e 3 Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros espertos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Indígena 1 Pedro 4 injustificada em 10 1 Pedro capítulo 2 e Feito Segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para obediência e respanção do sangue de Jesus Cristo, Graça e paz, vozes, sejam publicadas é isso mesmo? qual é o primeiro? primeiro Pedro? primeiro Pedro capítulo 2, deixando o texto dá para me ensinar no passado primeiro Pedro capítulo 2 deixando o posto da Marissa segundo Pedro segundo Pedro primeiro, segundo Pedro dois um, dois, três os postos mestres simão Pedro negro oposto em Jesus Cristo ao Espírito nosso afiançado, é igualmente apreciado pela justiça do nosso Deus salvador, Jesus Cristo graça e paz possa ser modificada capítulo 2 capítulo 2, versículos 1, 2 e 3 e também houve entre o povo falsos coferos como entre vós haverá também falsos coferos que incluíram cobertamente três dias de perdição e negação ao Senhor e aos criadores fazendo sobre si mesmo pedindo a perdição e muitos seguirão as suas pessoas pelos quais serão pastamados e caminho da verdade e por avareza farão de vós negócios com palavras e dicas sobre os quais já pelo largo tempo não será tarde e se tese a sua perdição não permita tem uma tradução aqui diz a senhora só que interessante eles ensinarão doutrinas destruidoras essa palavra é pesada doutrinas destruidoras ou seja ensinamentos que vão destruir e essa versão acho bem interessante porque lá no final diz assim olha mas faz muito tempo que o juiz ele está alerta ou seja o senhor sabe disso né e diz assim olha o destruidor deles está bem acordado ou seja está nas mãos de satanás está esperto com isso aí então sabe então por mais que muitos façam né olhando para os seus próprios interesses baseado nessa aposta qual o chamas de obreiro do seu próprio ventre de alguma parte das suas cargas mas pessoas às vezes que procuram beneficiar-se a si mesmo a respeito da palavra de Deus a respeito da própria obra de Deus né obras que na verdade elas tem o nome de Deus mas na verdade não tem nada de Deus a sua regra é simplesmente um óbito né e as pessoas elas se muito se autovalorizam muito se autopromovem por exemplo é uma coisa que acontece muito e está acontecendo de um tempo para cá por exemplo são pessoas por exemplo que nessa época você pode acompanhar de perto pessoas que elas entram para a igreja e daqui a pouco a hora que elas conseguem a popularidade por elas talvez se expressarem bem por elas serem carismáticas passam um tempinho elas já se candidatam para alguma coisa chegou naquilo que elas querem então você vê que na verdade não tem nada de Deus então de certa forma são são falsos falsos mestres eles chegam com o ensinamento usando a própria Bíblia por isso que muitas vezes nós falamos irmãos a gente não está falando a palavra para a gente com a Bíblia aberta irmãos você tem o saber se contrairou a vontade o princípio de Deus irmão olha fora por exemplo eu vi vários comentários por exemplo de governador por exemplo mas José era governador e Jesus precisou de um de um senador José era de matéria e tal isso foi bem claro ele falou se vocês não clamarem se eles não clamarem essas pedras clamarão filhos para Deus é de menos se vocês são filhos de Abraão Deus pode sustar essas pedras aqui ou em outras palavras pode fazer dessas pedras filhos para Deus é de menos então se Deus quiser Deus usou uma grúva necessitada para sustentar a profeta durante anos sendo que ela não tinha nem para ela eu vou comer isso aqui e eu e meu filho vamos morrer Deus mandou o profeta lá contrairou toda a natureza mandou o profeta lá com escassez e o cara ainda vai mais além primeiro você vai ler o bolo para mim depois você faz para você contrairou mais ainda sabe a lógica então na verdade a igreja não é defendida pelo homem a igreja é Deus não o patrimônio do homem é o patrimônio de Deus foi Deus que estabeleceu se o homem tivesse estabelecido eu acredito que o homem cuidaria da igreja do jeito dele mas foi Deus que se cuidaria o cuidado foi muito alto então quem ele tiver que usar para fazer o que ele tiver que fazer ele vai fazer ele vai fazer porque lá matando um cristão de monte poderia se falar assim o evangelho morreu acabou chega Deus tem os dele ele pensou isso faz tempo faz tempo que eu não prego sobre isso mas ele tempo atrás ele mataram um monte de profetas reclamando para Deus mataram seus profetas derrubaram seus otários e só sobrou eu Deus oeu para ele e falou coitado você não sabe de nada tem mais sete mil que não se dobraram diante de Barral eu tenho os meus então Deus você lembra um sujeito que não me lembro o nome dele eu batismo não estou lembrado o nome dele mas aquele que quando eles foram perseguir muitos foram para prender Elias e disseram ali sentados assim no monte ah o homem de Deus desce daí só o homem de Deus desse fogo do céu lembra essa passagem então por duas vezes a terceira vez foi o homem de Deus lá e ele chegou assim para o homem de Deus eu sei que tu és Elias eu sei que tu és homem de Deus ele foi com mais sabedoria e ele começou a contar aquilo que ele tinha feito ou seja ele tinha guardado escondido profetas ali dando pão sustento para eles deu testemunho dele ali ou seja mas de certa forma ele trabalhava para cá mas estava favorecendo a obra de Deus Deus quer dizer Deus tem os dele estava escondido Deus tem os dele então é a interação Deus usa quem quiser usar para fazer o que ele tem que fazer então estava comentando isso hoje até mesmo antes antes do culto da minha esposa respeito de pessoas assim que olham para a obra de Deus e tal e falam assim puxa velho tal pessoa eu não esperava amanhã vou fazer uma visita para uma pessoa e eu falo assim cara tem um carinho muito especial para algumas pessoas e claro para o todo mas algumas pessoas assim pela atitude você fala tem coisa que você não espera sabe de algumas pessoas se você der atitude ali você fala não vou ter que te dar um abraço mais de perto você tem um coração diferente você está no barço vai de perto deixa eu pegar um o que você tem de bom deixa eu pegar um pouco para mim também que estou precisando então mas voltando para cá você vê que existem muitas pessoas que acabam se beneficiando por causa disso principalmente nessa época de política então na verdade hoje eu conversava com o João já escrito disso eu falei hoje não tem nada a ver com o que acontecia na época porque por exemplo hoje a pessoa era simplesmente funcionária de um partido ela não tem ah o povo elegeu fulano de tal fulano de tal por exemplo prefeito ou deputado ele não tem liberdade ele é funcionário do partido ele assina termos dizendo que ele vai obedecer as regras ali do partido e aquilo que o partido sabe estipular aquilo que o partido dizer que é ele vai ter que concordar com aquilo então ele é os esforços falam para mandar os falam marionete outros falam um monte de nome pessoal mas ele é simplesmente manipulado aquilo que a maioria faz ele tem que fazer porque senão depois ele não consegue ou seja mas de certa forma ele já contamina até contaminar então o que eu estava comentando para ele política o negócio sujo quem entra acaba se sujando também infelizmente mas isso acontece muito nos nossos dias mas ainda os falsos profetas e muitos falsos mestres muitos falsos profetas desses dias eles não são não estão diretamente nessa área mas eles tem uns dentro uma coisa que fica admirada é uns camaradas que eles nunca se candidataram para nada mas eles sabem o que acontece de madrugada lá em Bracias já viu o comentário na televisão no sábado de manhã há uns meus projetos que foram votados de madrugada e nasce escuro então tudo bem como você sabe desse negócio aí então você tem os seus lá então você tem como que é o negócio não está lá mas tem os dele então você tem que sujeira de todo lado eu não mato mas eu já mandei matar quer dizer assassino do mesmo jeito você é cúmplice então eu fico sabe tinha só meia dúzia de deputados lá e fizeram esconderam lá uns itens mas como é que você sabe tudo isso você está bem informado como é que você sabe tudo isso tinha só meia dúzia as pessoas estavam lá então eu fico espantado com algumas coisas muitas vezes julgo que as pessoas saem de Deus mas enfim respeito posso estar comportado com esse respeito está aqui tudo bem falsos mestres e falsos profetas e pessoas que falsificam o evangelho como o Paulo diz um outro evangelho é Gálatas capítulo 1 partindo do versículo 6 irmãos do versículo 6 até o versículo 10 o livro é Gálatas capítulo capítulo 1 do versículo 6 é o versículo 10 que o Obrigado. Depois do primeiro filme. Capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9, 10. Paulo está nervoso não aqui. Paulo está nervoso não aqui. Está irritado. Está escrito aí. Qual o apóstolo na linguagem dos homens? A partir do versículo 6. Do 6 ao 10. Então é versículo. Capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9, 10. Maravilha. E tem que ter tão de peça para passar a 6 daquele que o apóstolo chamou. Graça de Cristo para outro evangelho. O qual não é outro, mas há alguém que vós inquietam e querem transformar o evangelho em Cristo. Mas ainda que nós venha mesmo, ou um anjo do céu, vós anunciei outro evangelho. Além do que já vós tem anunciado, seja anatema. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Se estivesse ainda agradado aos homens, não seria certamente Cristo. E não era um anjo do céu. Então Paulo chegou aqui na igreja dos Gatas. Puxa! Prega a palavra verdadeira que vocês vêm aceitando em falsa evangélica. De outros que chegaram aí. O que que Paulo diz? Você lembra quando aconteceu o fato de uma igreja, eu amaldiçoei, eu gostei a semana inteira de infeliz. Eu gostei a semana inteira de minhas orações. Os sujeitos que entraram pegavam os negócios de pegaça. Se fosse em casa, eu não sei se isso dá muito bom não. Da igreja, eu fiquei em casa. Eu lembro de uma camarada aqui, um monte de rio, né? E teve gente que ficou meio assim comigo. Diz que aquilo que o abençoa vai ser abençoado, mas aquilo que o amaldiçoa vai ser amaldiçoado. E a legalidade é nisso. Se não tem brecha, tem maldição sem causa. Mas se tem brecha, então vai ser amaldiçoado. Se tem brecha, vai ser. Mas olha o que Paulo está dizendo. É que seja maldito, seja amaldiçoado. O outro que vem anunciando outro evangelho. Em Deuteronômio capítulo 4, Moisés fala a respeito disso. Lá no finalzinho, Apocalipse também fala a respeito disso. Que tudo tinha que me acrescentar. Seja amaldiçoado. E é interessante que... Ele diz assim... Um anjo do céu desceria pregando outro evangelho. E na verdade, é justamente... As pessoas que pregam outro evangelho são envolvidas pelo anjo que caiu no céu. Ele não desceu. Ele foi jogado. Na verdade, ele não prestou para ficar lá. Foi despejado do céu. Por quê? Então, eles são envolvidos. As pessoas são envolvidas por esse infeliz mesmo. E... Porque, na verdade, o evangelho perde a essência nossa. Quando o dinheiro, por exemplo, perde o valor. Quando a pessoa muda a alma do dinheiro. Quer dizer... Ele é bonito e tudo. Aparentemente é igual. Mas ele não tem valor. No evangelho, irmãos. Quando a pessoa coloca o dedo dela ali, irmãos. Ele... Ele não tem valor. Ele acaba perdendo o valor efeito. Então, a palavra de Deus é o suficiente do jeito que ela é para transformar a vida do homem. Para converter ela o suficiente, irmãos. Para... Aquilo que nós falamos... Se a palavra de Deus for só lida aqui... Nós... Basta. Deus dá graça para nós. Nós estamos explicando... Simplificando para os irmãos aquilo que foi lido. Mas é o suficiente ela entre nós. É o suficiente para impactar a vida dos irmãos que está escrito aqui. É que nem, por exemplo... Algumas traduções... Você lê, por exemplo, algumas palavras... Você fala... O que será que significa isso aqui? Então, a gente procura, na verdade, ser um dos facilitadores. A gente procura facilitar o entendimento da palavra. Mas era o suficiente. A gente não tem necessidade de querer se parentiar. Tipo, de maneira nenhuma. Mas Paulo chegou ali... Poxa... E amaldiçoou mesmo. E é bem por aí. Né? E aí... Em 1 Coríntios 2, versículo 17... Ele também fala um pouquinho a respeito desse assunto. Vamos lá... 1 Coríntios 2, versículo 17... Fiz algo assim bem interessante. Fiz algo assim bem interessante. M? Hoje estou bem com as minhas informações. É 2 Coríntios? É... É... 2 Sunč! Se fala em 1 e 2... Segundo Coríntios 2, versículo 17... Salmo de Deus Está escrito aí, irmão Porque nós não somos como muitos Fostadores da palavra de Deus Antes falamos em Cristo Com sinceridade Como de Deus na presença de Deus Significa que muitos Conseguem o Evangelho Para que possui o benefício de Deus? Não, o benefício seu O benefício de Deus, ele simplesmente falaria O que está escrito O benefício da palavra de Deus Mas para o seu próprio benefício Vão se fazer isso Tem também, falando a respeito Tanta coisa falsa assim Nesse dia de hoje A respeito daqueles que pensam ser filhos Eu vou ler essa historinha para você Está escrito lá em Uma conversa que Jesus estava tendo Em João capítulo 8, versículo 38 Evangelho de João capítulo 8, versículo 38 Jesus estava tendo aqui uma conversa Com um grupo de pessoas João capítulo 8, a partir do versículo 38 Eu faço alguns intervalos com você Olha só o que ele diz Eu falo do que vim junto ao meu Pai Vós e vós fazeis Que também viste junto ao vosso Pai Ou seja Jesus estava querendo dizer Como quem diz assim Eu tenho um Pai Mas de vocês é outro Eu faço, né As coisas do meu Pai Vocês estão fazendo outras coisas ali Que tem relação com o Pai de vocês E olha só Responderam e disseram Nosso Pai é Abraão Jesus disse Se fosseis filhos de Abraão Farias as obras de Abraão Mas agora procurais matar-me E agora deixa eu colocar Uma parêntese aqui Jesus falou Vocês procuram me matar Você lembra lá Que está escrito em João 10, 10 O ladrão No livro Satanás veio para matar Roubar o estrito Então matar É uma das obras de Satanás E viver justamente para isso Então Jesus está deixando bem claro Mas agora procurou matar-me A mim E Homem que vos tenham dito A verdade E que Deus Deus tenha ouvido Abraão Não fez isso Não procurou matar Vós fazeis as obras O vosso Pai Disseram Pois Nós somos Nascidos Nós não somos nascidos Da prostituição Mas temos um Pai Que é Deus E eles pensavam Que eles eram filhos de Deus Continua dizendo No quarenta e vãs Disse-lhes Pois Jesus Se Deus fosse o vosso Pai Certamente Me amarias Pois Eu saí E vim de Deus Não vim de mim mesmo Mas Ele me viu Por que não Entendeis a minha linguagem Por que não Poderes ouvir A minha palavra É Antes Olha Vou pegar uma coisa Depois eu volto Vou pular esse Eu já volto nele Jesus sucessiona Por que vocês não podem Ouvir a minha palavra Mas ele responde aqui embaixo No versículo de número Quarenta e sete Pula pro quarenta e sete Eles não poderiam Ouvir Entender a palavra Olha só Versículo 47 Jesus dizendo Quem é de Deus Escuta as palavras De Deus Por isso Vós não me escutais Porque não Sinto Deus Agora vamos voltar aqui Pro quarenta e quatro Só pro quarenta e quatro De novo Ele diz assim Vós tentes por Pai Um diabo E quereis satisfazer Os desejos Do nosso Pai Ele é homicida Desde o princípio Porque através dele Foi introduzida a morte No mundo Ele é homicida Desde o princípio E não se firmou Na verdade Porque não há Verdade nele E quando ele Profere mentira Fala do que ele é próprio Porque é mentiroso E o Pai não é mentira Criador da mentira Então é interessante Então na verdade Eles achavam Estavam na condição De filhos Mas eles não Eram filhos Eles na verdade Estavam na condição De baixo De autoridade De outro pai Do pai da mentira Até que tudo bem Tem muita gente Hoje pensando Em ser filho Pensando Estar na condição De filho Tempo atrás Eu comentava Sobre isso De um tempo Para cá Eu parei Mas Toda gente Saia Fazendo Bons de riscos A gente comentava Respiros de filiação E as pessoas diziam Eu sou filho Eu sou filho de Deus Chegava um técnico Lá Eu sou Cara cheio Ou no prostíbulo Você chegava lá O cara Bateu Pé Você falava Não é filho de Deus Sai briga Não é filho de Deus Também Por exemplo A gente estava Acho que Em detranho De ver o negócio Dado no pacimento Da moto Acho Ninguém foi Da foto Se eu Eu era Puxa Vamos dar um docinho Para as crianças Tinha uma mulher Vendendo Vamos comparar um docinho Não E ela Mulher com mulher Começou a conversar Lá Aí ela Falou assim Ah Eu também Como né Porque Eu também sou filho de Deus E Não Já tocou um negócio Aqui O sininho já tocou aqui Eu também sou filho de Deus E mereço Então Quando você perguntar Você vai encontrar filho de Deus Filho que Deus não conhece Na verdade Filho que Deus não conhece Por todo lado Por quê? Porque Filho de pessoas Que se titularam Filho de Deus Mas na verdade Não é Não é O fato da pessoa Achar que significa Que ela é Existe uma marca Que se nascida de novo A gente está Na presença de Deus Na presença do Pai E Mas Pessoas Muitas Vão chegar lá Achando que Estão na condição De filhos E na verdade Vão estar do lado esquerdo Vão ser dispensados Vão ser desprezados Por o Senhor E Mas infelizmente Muitos vão ter Essa surpresa E feliz No dia de hoje Eu não falava isso Quando eu estava no mundo das trevas Eu não falava isso Toda vez Eu não falava isso Eu não falava isso Eu não falava isso Eu não falava isso Destruído Alvo Destruído Eu não falava isso Eu não falava isso Eu não falava isso Romanos 8,14 Diz que os filhos de Deus Eles são ligados pelo Espírito Santo Pelo Espírito de Deus Existe uma marca neles Não uma marca do homem Mas uma marca de Deus Por exemplo, Jacó O filho daquela luta lá E ele saiu marcado de lá Mas ele saiu marcado de lá Vamos ver, ele foi lindado com ele Você não vai chamar Jacó Você vai chamar Israel Ou seja, o nome dele mudou Então quando a gente está na qualidade de filho E tem esse encontro com o Senhor A gente também recebe um novo nome Recebe um novo nome O nome do Felipe da vida A gente vai receber um novo nome A gente vai receber um dia de Pedrinha Branca Como diz a palavra Mas muda muita coisa na vida da gente Ele saiu diferente de lá Já saiu, já foi consertido O que ele fez Depois que ele recebeu a marca de filho Eles saíram Eu fui consertar a vida Eu estou complicado com o meu irmão Sabe? Você sabe que está Então é Ter uma marca Ele quer viver a vida Na presença de Deus Ele é elevado a isso Nem funcionava a isso Porque assim como ele fez a palavra Ninguém glorifica a Deus Senão Deus Assim como ninguém resolve Realmente mudar a sua própria vida Para agradar a Deus Se não tiver algo de Deus ali E não para a glória do homem Não Eu fiz isso Não Porque algo levou ele a fazer E através daquele ato O nome de Deus é glorificado Porque tem pessoas que Fazem alguma coisa Na verdade Para a própria glória do homem E na verdade A gente não é salvo Por causa das boas obras Mas a gente é salvo Porque somos salvos Para a gente ficar nos boas obras Mas muitas pessoas Elas acham que Aí eu vou me consertar Porque daí eu vou Você sabe Quem conserta o homem é Deus Só o Senhor pode consertar a gente Se a gente for tentar Se consertar por umas vezes Amanhã a gente estará de novo No lamaçal de novo Fazendo a mesma coisa Essa é a obra do homem Mas a obra de Deus O Senhor faz Para a gente sentir mojo daquilo A gente sentir mal Quando se vê Na vida anterior A gente sentir mal É uma tristeza muito grande Aquilo que a gente fala O cristão Ele foi um cristão Ele pode até ser Que o vivo volte para lá Não, mas Ele vai sentir um negócio Muito ruim Uma tristeza muito grande Dentro dele Vai sentir um negócio Muito ruim dentro dele É como quem o Espírito Santo Estivesse clamando Daqui dentro Sabe A gente não faz isso Que eu vou ter que me retirar de você Não faz isso Sabe Uma tristeza muito grande E essa é a tristeza Do próprio Deus Ele põe a tristeza Mesmo a tristeza Que eu criei Que ele sente Eu ensino Eu criei Que ele põe dentro de nós Com quem quiser eu sinto Tem esconde você faz Essas coisas É verdade É verdade É verdade É bem isso Então o cristão ainda é marcado Quando a gente faz uma coisa errada A gente vê que se eu toco Toma A gente erra Toma E aí você perdeu Se a gente não está falando Afeta Dá uma agonia Você fica sem Dá uma plaqueza Você fica sem ação Você fica praticamente Não tem essa coisa Fica mal Muito mal Mas se a pressão desce Ele sobe Sei lá que agonia Você não tem explicação Porque é o Espírito Santo cobrando você E você errou E olha E vai Uma semana Vai recuperar Vai recuperar Uma semana Vai de oração Vezinho Senão você não consegue Manter essa pressão De queijo A gente já perdeu Então A gente já perdeu Então A gente quer fazer mais algum comentário Daqui Não vou dar início Na hora Que já novas E para a China Esteve muito Mas Depois a gente vai dar sequência Nas coisas Que Há de parecer Enfim A sequência do versículo Não é? Mas alguém tem algum comentário A respeito Do que foi dito hoje Se você quiser fazer alguma mudança Fique à vontade Para a gente Para a gente Pede sem nada A gente vive num mundo de ilusão Eu vejo assim Como muito maravilhoso Na obra Do Espírito Santo A intenção dele É sempre nos atrair Do Senhor Sempre nos atrair De uma forma ou outra Ele está sempre lembrando A gente das coisas de Deus Eu gosto muito Do Salmo 103 Porque é justamente isso Ele faz lembrar A gente Não para a gente Dizer assim Ai Viz 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 Para a glória Nossa Mas lembra Lembra o lugar onde você saiu Olha o lugar onde você pôs Olha o que Deus faz na tua casa Não é o que você entrei na tua casa Olha o que Ele faz na tua vida Sabe? Então e aí? Sabe? Ele sempre sabe Chama a atenção nossa Para a obra que Deus fez Sabe? Para que o nome do Senhor Seja glorificado Porque sempre procura assim Chegar a gente perto do Senhor Perto da Palavra Vai para a coluna É algo assim maravilhoso Entendo? E constante a gente É dura a gente passar Para essas outras pessoas Esse sentimento A gente já tem Uma certa dificuldade De chegar com essas pessoas As pessoas podem ter Tem pessoas que ficam quietas Não aceitam O gosto vai virar a cara Para você Mas louva a Deus por isso Louva a Deus por isso Porque assim Várias pessoas assim Na empresa Por exemplo A gente já não tem Esse mais amizamento Tem muitas coisas A gente já cortou Justamente por causa disso Porque quando a gente Chega perto Irmão Fala uma coisa para você Acontece tudo irmãos E nem chega perto Começa umas fofocas Começa não sei o que Começa sabe? Uma hora que Você fala Não para Ou você recua Ou você É sufocado por aquilo E se você abre a boca Para compactuar E envolver Pronto Então é complicado Então tem Até amizades Muitas amizades Que a gente tem Ou você bate de frente E lança a palavra Como ela é Ou Sabe? Mas a palavra Deixa a ser falada De certa forma Pode tomar a graça A Deus Não vem do Senhor Sabe? Porque a Bíblia diz que Os fofoqueiros Vão ficar aqui fora Não vão ficar aqui no reino Então o fofoqueiro Precisa de um inferno Porque Satanás E isso Eu vejo até os demônios Como fofoqueiros Porque eles Eu vejo assim Porque por exemplo Satanás não pode estar em todos os lugares Do mesmo tempo Então ele tem uma comissão Muito bem organizada Então os demônios aqui Vigiam a vida de todo mundo E pode ter certeza Que tem demônio para todo mundo E ele vigia a vida de todo mundo Então acontece lá O senhor deles já fica informado Sobre aquilo que está acontecendo Então eles já começam a tramar A estratégia para agir Na vida de um de outro Eu vejo isso Com um negócio Uma fofoca Olha o vulano Está ele assim A fraqueza dele Essa aqui Olha o vulano Um vulano E pá Deixa uma fofoca Então os demônios Para mim É tudo fofoqueiros Vê os negócios aqui Já vai perguntar Com o cão Com o maior Já começa também Agora a palavra Diz Cidadão de provérbios Não é uma parêntia de coar Não dizia nada Não falta tudo ficar quieto Não falasse Não queria Eu sou obrigado Então deixar de lado Ele só estava Deixar de lado E das coisas É o importante O que a gente tem E falar da palavra São justamente para essas Para essas pessoas Você chega já Conhecendo antes Por exemplo Você chega com um versículo Que fala a respeito disso De fofoca Dessas conversas Que não levam a nada São o primeiro Por exemplo E hora de se chegar Descarnecendo às vezes De um outro Alguém Às vezes das coisas É a oportunidade É a oportunidade De mostrar a vontade De Deus A turma O mundo lá fora Pesca tudo da igreja São tudo de Deus Eu já vivi lá fora Eu sei que o que lá fora Fala Que nós Somos o meio Pode ter sido o foguete Essa colocação Mas eles não conhecem Quem nós somos Na verdade Hoje A gente pode ser Amiga E é meu E é meu Até a hora De confortável Para a visão Então eu peguei só um trecho que me chamou de um outro mundo, né, a respeito daqueles que dizem que são e não são, tem bastante consciência aí. Esse é o momento que a gente dá sequência, né, mais assim, com o estudo mesmo, tá bom? A gente lamenta pelos que me vieram e a nossa oração sempre continua sendo para que no próximo estudo eles venham. A gente sempre espera, né, porque muitos, na verdade, que não vêm, infelizmente acabam crendo para falso profeta, para falso apóstolo, para falso mestre e para um monte de coisa falsa aí. Às vezes, agradecendo esses aí, né, e a palavra de Deus acaba ficando de lado, né, porque se isso aí é agradecido é porque não é a palavra, porque não é a Bíblia, porque a Bíblia fala em respeito desse assunto. A gente tem o esforço no nosso tempo para instruir, mas as pessoas infelizmente não indigenciam, mas a gente ora a Deus para que as pessoas vão se fortalecer nesse momento de fraqueza, eu chamo de um momento de fraqueza. desfriamento, né, desfriamento, palavra para dizer, não desfriamento, eu gostaria de participar mais disso, com aquele amanhã, né? E eu já disse uma vez, eu já disse uma vez, eu louvo a Deus, eu oro para que os irmãos sempre estejam aqui, mas eu disse, se os irmãos não vierem, minha família vai sentar aqui, a gente vai fazer isso tudo do mesmo jeito. Teve uma vez que a gente estava ali na igreja ali, a gente viu um irmão só, eu disse que se esse irmão não viesse, a família ia sentar aqui, a gente sempre conversa sobre a palavra lá dentro, mas a gente vai conversar aqui fora, normalmente, com certeza, com a palavra, de maneira animada, de maneira animada. 2, quando a gente vem, a gente não está aqui para curtuar, para curtuar para eles, a gente luta para o Senhor, eles chegam a nós, juntos, nós luta para o Senhor, eles chegam a nós para juntos, né? Salmo 133, ele está em humilhão, na comunhão, está aí juntos com a maturidade de Deus, mas a gente, ai, não virem meu irmão hoje, não vai ter curto, não vai ter curto o quê? Ela está para curtando a nós aqui, Deus sabe, né? O Josué, ele falou, olha, eu sei vocês, mas eu e minha casa seria com vocês, rapaz. Pronto, parece que eu ia ficar com o senhor. E o irmão ficou atrasado ainda. Ele chegou, né, estava só nós mesmo. E olhei para minha esposa, a esposa olhou para mim e falou, sossegue, segue para mim. Vamos lá. Aí a gente começou a falar, Rafa, daí o irmão chegou, também, glória a Deus. Mas sim, não, vamos continuar para eles. Primeiro que a peneira é a igreja, tem casa, começa dentro de casa. E o segundo, o que a gente faz é para o senhor. Por isso que a gente sempre comenta a respeito do começo do horário de culto, né, durante a semana. Deu horário, abertura no culto. Ah, mas não chegou. Então, o que é para esperar as pessoas chegarem? A gente está aqui para culto, a hora que elas chegarem, elas entram, o que vai a gente aí, elas vão lá a gente com a gente. Mas a gente está aqui para esperar fulano chegar. Imagina, mas se curta para o senhor. Mas se curta para o senhor, irmão. Está aqui para adorar ele, né, dependente de gente. Né, ora pelo senhor, né, para que abençoe, é claro, de sair da forma, mas se não for, eu não farei ele para fazer o quê, né. Eu dei oportunidade, né. Por isso que vai deixar de adorar a mesma maneira, né. Não, porque a gente tem para oferecer para o senhor, a gente vai oferecer com o senhor, né, fazer o quê, né. Noé queria que todo mundo, para a família dele, se salvasse o senhor. Ali no ministério de Noé, pregaram aos 120 anos, salvou só a família dele. Se fosse com vocês de hoje, né, alguns fofos por aí a dizer assim, Noé não tem ministério, não tem a chamada. Mas a família dele, quem começou a construir, não foi? As pessoas, né. Foi, através da família dele, não é. Foi refeito, né. Através da Noé, depois entrou a corrupção, né. Invitava o casalzinho lá, e tal. Aí foi refeito, através da Noé, dos filhos dele, né. É, dois filhos, não era a Noé da Gira. Três filhos, aí, sem calo de chafé. Aí, através dele, começaram as pessoas, né. Se olhando. Ele voltou, né. Posso ter um, né. Posso ter um, quase. Hoje, velho, quase não. Começou com a Dona Ié, quando ele veio com o Luca, aí, continuou. A Dona Ié foi, aproveita o início. É, o início. Estava muito falando hoje, o dia está vazio, o ministério frustrado. Você já leu o Coração de Deus a respeito do ministério do chão? É que nem eu falo, eu falo com meus filhos lá. Vocês vão na escola, vocês vão na escola, se tiver um aluno. Como o professor fala, o professor fala, o ajudo para ninguém, quem vai dar uma valentia? É, depois quer ter. Exato. Se tiver um aluno. Vamos por Deus. O professor tem a coisa, sabe? Obrigado. É, se der um, eu vou ler. Agora na igreja. Na igreja, não é? Na verdade, ele está te ajudando também, né. E o pastor também, o pastor. É, é verdade. Ali, quando o pastor pregar a palavra, ele vai pregar a palavra. A pessoa também. Glória a Deus, quem foi essa pessoa? O pastor não vai pregar a vida dele. Não vai pregar a vida dele. Mas se a pessoa, se tiver uma pessoa, ele vai pregar também. Por mais, por mais alegria, porque a pessoa está ali com a vida. Porque a alegria maior, nossa, é gostosa ver a igreja do Senhor. Eu sei que é, é gostoso aqui dentro da gente. Porque você, mais pessoas querendo, você muda, mas a alegria maior, não é essa. A alegria maior, não é essa. A alegria maior, assim, que eu comentei com a minha esposa no domingo. Fala, velho, a alegria maior que tem dentro do nosso coração, é, quando, sabe, você fala exatamente aquilo que Deus mandou. Você desce dali, sabe, o Espírito Santo, o Espírito Santo, a sua missão com a vida, por hoje, é isso aqui. O coração, sabe, fica alegre na presença de Deus. Fica mais, fica mais leve. Verdade. Fica mais leve, porque, quando fica assim, porque alguém ouviu, alguém ouviu. Alguém ouviu. E quando a pessoa ouve, você sente. Você fica mais tranquilo, você fica mais alegre, você fica mais solto, não é? A gente falou, a pessoa ouve, a palavra entra dentro de nós assim, é um sinal que eu estava trabalhando. Eu ouvo o que disse que o outro estava conversando com a Gi, fui ouve, aconteceu com a Gi do professor Paulo. O professor Paulo tem um pouco de culpa dentro do seu, hoje em dia, muito falador, conhecedor demais. Lembra, passou de um domínio pra mim, deu um bebê daquele peneirinho, de sede de energia, e deu um gostão. Parei pra mim, tu nunca vai parar de estudar, sempre mostrando. Crenças religiões ou cultíssimas? Nunca vai parir. Então, eu estou nessa. Às vezes eu falo até demais, hein? Sampaio, só não. Eu não, você não pega lá. É, mas eu não parei, desde aquela vida, já faz 10 anos aí. Fui lá que eu não vi até hoje, pessoal. Foi mesmo que eu fico lá. Eu levei na Texas, mostrei a cultura, mostrei o texto, os religiões e os religiosos. Foi mesmo. Foi mesmo que eu aprendi a controlar os conhecimentos. Pra não ficar mais. Eu estravasco. Às vezes a gente fala demais, né? É, tem que ter paquete, né? A gente fala demais. Na hora errada, a gente fala demais. Tem hora de ter limites, por favor. Tem. Eu sou assim. É, eu estou aprendendo a controlar agora. Isso aí é difícil, mas eu tenho medo. Esse dia mesmo, eu falei demais. Não era a hora aí, eu acabei de falar demais. É. Eu pedi a orientação de Deus, gostando de controlar a sua vida. Porque você vem agregando, eu sei que Deus ganha. Conhecimento. Conhecimento. Então, não é só porque você está ganhando conhecimento, você vai espantar uma pessoa, né? Você vai espantar. Você tem que saber colocar, falar devagarzinho, né? As palavras certas, né? A verdade é ser usado, ser tudo pra Deus, né? É, então. O que temos? Ele tem que ter medo com a sua cultura. O que é o que é? A gente sabe falar, a gente sabe... A gente sabe andar, a gente sabe... A gente sabe andar, a gente não sabe falar. A gente tem que estar partindo um mundo errado, você tem que falar sobre esse reciclamento aí. Dá um jeito. Dá um reciclamento. É verdade. Agora que o Senhor é bom. Amém? Vamos fazer uma oração pra gente encerrar. O Senhor está orando pra gente. Amém Jesus. Amém. Amém. Amém.